Eu era tão feliz Que eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudar Agora quem eu sou Não teve dor de mim Doeu até de paz De dia eu chorei De noite eu pensei Não consegui ter paz Eu já te tenho de Fazer-te um outro amor Mas juro que estranhei Gostar eu não gostei O meu mundo acabou Aquele amor que foi embora Nunca mais voltou Aquele amor que foi embora Nunca mais voltou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade Agora quem eu sou Não teve dor de mim Doeu até demais Doeu até de mais Doeu até demais Dia e eu chorei Doeu até demais Minha noite e eu pensei Não consegui ter paz Mas eu já tentei mudar, fazer com outro amor Mas juro que estranhei, gostar eu não gostei O meu mundo acabou Aquele amor que foi embora nunca mais voltou Aquele amor que foi embora nunca mais voltou Aquele amor que foi embora